Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui com vocês mais uma vez para a aula de matemática. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje nós vamos ver a divisão de números naturais. Então vamos ver divisão por 2, metade, divisão por 3, divisão por 4 e divisão por 5. Ficou preparados? Vamos começar, hein? Divisão. Bom, para repartir uma quantidade em partes iguais, fazemos uma divisão. Esse daqui é o símbolo da divisão. Veja, tem um traço, um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E como é que a gente lê ele? Dividido por. Então aqui tem 8 dividido por 2, que é igual a 4. Aprenderam aí? Veja só. Para fazer uma continha de divisão, a gente arma ela assim. A gente pode colocar assim, mas a gente pode armar daquela forma. Que é 8 dividido por 2 é igual a 4 e o resto é 0. Veja só. O 8 ali é o dividendo, que é o número que a gente vai dividir. O 2 é o divisor, é o número pelo qual a gente vai dividir. O 4 é o quociente, que é o resultado que a gente achou. E ali o 0 é o resto. Por quê? A divisão aqui é exata. Quando a gente divide 8 por 2, dá 4 e não sobra nada. Por isso ali o resto é 0. Aquele resto ali pode ser maior que 0 em outras divisões. Divisões não exatas. Vamos ver um probleminha aqui. Júlio e André vão repartir igualmente 8 balas entre si. Quantas balas cada um deles receberá? Então temos aqui 8 balas para dividir entre Júlio e André. Então o que a gente faz? Aqui eu tenho a metade, 4. E ali eu tenho mais 4, a metade. Então, se eu vou dividir 8 balas para Júlio e André, 2 pessoas, com quantas cada um ficará? Cada um deles receberá 4 balas. Veja, eu dividi e os dois vão ficar com a mesma quantidade. Nem um vai ficar com menos, nem outro vai ficar com mais. A mesma quantidade. Porque a divisão a gente divide em partes iguais, tá bom? Outro. Márcia vai colocar as flores em 3 vasos com o mesmo número de flores em cada um. Quantas flores ficarão em cada vaso? Então vamos ver. Nós temos 6 flores e 3 vasos. Vamos distribuir essas flores nesses vasos e ver com quantas flores cada vaso ficará. Bom, uma lá, outra lá e outra lá. Ainda temos aqui, vamos distribuir. Veja só. Nós temos 6 flores para dividir em 3 vasos. Então, em cada vaso temos 2 flores. Ou seja, cada vaso ficará com 2 flores. Bem fácil, não é? André e Ricardo apanharam 12 cajus e vão colocá-los em 4 cestinhas com o mesmo número de cajus em cada uma. Veja só. Ó, cada cestinha tem que ter o mesmo número de caju, porque a divisão é em partes iguais. Então temos aqui 12 cajus e 4 cestinhas. Vamos distribuir para ver com quantos cajus cada cestinha ficará. Veja, já coloquei 1 em cada 1 e ainda temos aqui. Agora estão com 2, mas ainda tem aqui. Pronto, agora acabou os cajus. Todos estão nas cestinhas. E cada cestinha ficou com quantos cajus? 1, 2, 3. Veja, cada cestinha tem 3 cajus. Então, cada cestinha ficará com 3 cajus. Agora vamos ver aqui. Com base nos 3 exemplos que a gente viu agora, do cajus, das flores e das balas, complete o quadro abaixo. Eu vou dar um pouquinho para vocês fazerem isso. Olha, aqui é a parte de quantos havia inicialmente, entre quantas pessoas ou vasos ou cestinhas foram repartidas essas coisas, quantos cada um ficou e quantos sobraram. Vocês vão responder aí, pausa o vídeo e responde. E eu já volto para conferir, tá bom? E aí, vamos ver se vocês compreenderam mesmo? Vamos lá. Bom, no primeiro probleminha havia 8 balas que foram repartidas entre 2 meninos. Cada um ficou com 4 balas. Sobraram nenhuma. Dividiu certinho, cada um ficou com 4 e não sobrou nada. No segundo probleminha tinha 6 flores que foram divididas em 3 vasos. Quantas flores ficaram em cada vaso? 2 flores. Sobrou alguma? Não, então é 0. No terceiro probleminha nós tínhamos 12 cajus que dividimos em 4 cestinhas. Cada cestinha ficou com 3 cajus e não sobrou nada. Certinho aí? Espero que vocês tenham compreendido, hein? Agora vamos ver a divisão por 2. Temos 6 lápis de cor. Vamos reparti-los igualmente entre 2 crianças. Vamos ver. Então temos 2 crianças, um menino e uma menina e repartimos os 6 lápis entre elas 2. Então cada uma ficou 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 com 3 é 6. Conte tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então 6 lápis dividido por 2 dá 3 para cada um. Aí a gente pode fazer assim, ó. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então se lesse 6 dividido por 2 é igual a 3. Como eu falei aqui, esse sinalzinho lesse dividido por... Dividido por... E esse daqui lesse igual. Tá bom? Então ali vamos ver como é feita essa operação. Vocês já sabem do dividendo, divisor, quociente e resto. Então como é feito esse cálculo de divisão? Primeiro a gente divide o 6 pelo 2, como está ali do lado. E a gente viu que é igual a 3. Então a gente coloca o 3 ali embaixo. Então pra conferir, a gente multiplica 3 vezes 2, que é igual a 6. Então a gente coloca o 6 aqui. Então a gente coloca 6 de cima menos 6 de baixo é quanto? 0. Então ali é o resto, né? 0. Então essa é uma divisão exata. Não teve resto nenhum. Então cada criança ficou com 3 lápis. Compreenderam aí? Essa é a tabuada de 2. E vocês vão anotar aí no caderno. Para o vídeo, anota no caderno depois. Veja só. Aqui de um lado tem a divisão, do outro lado tem a multiplicação. Porque são operações inversas. Veja que aqui do lado eu tenho a mesma numeração que eu tenho do lado de lá. Enquanto aqui eu tenho a mesma numeração que tem desse lado aqui. Por quê? Porque se eu pego aqui, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora se eu pego esse daqui e multiplico por esse, eu vou achar o número de cá. Sempre assim, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então se eu multiplico 2 vezes 2, eu vou achar 4. Compare aí e vocês vão perceber isso, tá bom? Perceberam que na divisão a gente divide, mas também a gente multiplica para saber se está certinho? Exatamente isso. Se vocês estudarem a tabuada, vocês vão ter muita facilidade nessas operações. Agora vamos ver como é que achamos a metade. Para isso vamos achar a metade de 12 lápis. Temos aqui uma caixinha de 12 lápis de cor. E aí quando a gente divide por 2, olha, quando metade, se é metade a gente parte ao meio. Então quando eu parto aqui ao meio, essa caixinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lápis de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lápis de outro lado. Veja ali, então eu tenho 6 e 6. Então a metade de 12 é 6. Então para achar a metade de um número, divide-se por 2. Então veja que a metade é a mesma coisa da divisão por 2, tá bom? Divisão por 3. Vamos ver esse probleminha aqui para a gente entender. Dulce tem 6 doces para colocar em pratinho. Ela vai colocar a mesma quantidade de doces em cada um. Quantos doces ficarão em cada prato? Então vamos ver. Dulce tem aqui 6 doces, 6 brigadeiros e 3 pratinhos. Então a gente faz aqui, igualmente a gente fez com as flores. Ela vai colocar 1 docinho em cada prato. Só que ainda vai sobrar. E aí na segunda distribuição, ela colocará outro doce em cada prato. Veja aqui, ela coloca 1, 1 e 1. Aí sobrou de cá. 1, 1 e 1. Então cada prato ficou com quantos doces? 2, não é mesmo? Quando a gente calcula, a operação é assim, ó. Ali é uma forma prática, mas a gente precisa calcular. É daquela mesma forma que eu mostrei. Então aqui, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. Aqui, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. Aí eu multiplico 2 vezes 3, que é igual a 6. Coloco o menos aqui, porque eu vou diminuir do valor de lá para ver se tem algum resto. 6 menos 6 é igual a 0. Não tem resto nenhum. O resto aí é 0. Tudo bem? Lembra da operação inversa? Primeiro a gente divide, mas depois a gente multiplica o resultado com o divisor. Então cada prato ficará com 2 doces. Aqui temos a tabuada de 3. Da mesma forma que eu falei lá na tabuada de 2. Aqui temos os mesmos números que na ponta de lá. E aqui temos os mesmos números nessa ponta aqui. Por quê? São operações inversas. Se eu pego 3 dividido por 3 é igual a 1. Então se eu pego aqui, ó. O 3 e multiplico por 1 vai dar 3. Certinho? Muito fácil, não é? Estudem bastante tabuada, tá? É muito importante para vocês saberem fazer rapidinho as continhas. Divisão por 4. Vamos fazer aqui um probleminha para a gente ver como é que se divide por 4. Marina quer distribuir igualmente 8 balões entre 4 crianças. Quantos balões cada criança receberá? Vamos ver como vai ficar. Temos aqui 8 balões. Você vai dividir por 4 crianças. Então você pode fazer aquela distribuição que a gente viu lá com os doces, com as flores. Que é uma forma prática. Mas no cálculo tem essa forma aqui, ó. 8 dividido por 4 é igual a 2. Mas como é que a gente consegue ver? Olha lá. 8 dividido por 4 é igual a 2. Porque a gente vê 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então 4, né? Dividido por 4 é igual a 2. Então a gente faz a operação inversa. 2 vezes 4, que dá 8. Então 8 menos 8 é igual a 0. O resto aí é 0. Então cada criança receberá 2 balões. Aqui a tabuada de 4, igualmente os outros. Essa ponta é igual àquela. E essa é igual a essa daqui. Porque são operações inversas. Se você ver que tenho 12 dividido por 4 é igual a 3. Se eu multiplico 4 vezes 12, ou se eu multiplico 4 vezes 3, eu vou achar 12. Tudo bem? Divisão por 5. Tenho 10 ovinhas de chocolate para colocar em 5 cestinhas. Vamos ver quantos ovinhos caberão em cada cestinha? Vamos lá. Tenho aqui 10 ovinhos. E tenho 5 cestinhas. Posso fazer aquela distribuição de colocar uma em cada, depois mais uma em cada. E ver se sobra alguma coisa. Mas eu tenho aqui a operação 10 dividido por 5 é igual a 2. É? Vamos verificar? 2 vezes 5, quanto é? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2 vezes 5 é 10. Então, 10 menos 10 é igual a 0. Aí, o resto é 0. É uma divisão exata. Caberão 2 ovinhos em cada cestinha. Aqui é a tabuada de 5, que tem a mesma explicação das outras e você pode aprender a estudar em casa. Bom, conclusão. Bom, conclusão. Vimos hoje a divisão de números naturais. Vimos que a metade é a mesma coisa da divisão por 2. A gente divide ao meio, né? E a divisão tem que ser em partes iguais. Vimos a divisão por 3, a divisão por 4 e a divisão por 5. Nós podemos fazer de forma prática, distribuindo, mas também tem a continha. Vimos o final da divisão, que significa dividido por. E vimos também que a multiplicação e divisão são operações inversas. Quando a gente multiplica, pega lá a divisão, pega o divisor e o quociente e multiplica, nós vamos achar o dividendo. Muito fácil, não é? Pratique em casa. Então, a nossa aulinha foi tirada desse livro. Eu aprendi mais editor e BEP. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem bastante. Podem voltar na aula e praticar em casa e estudar bastante tabuada. Tchau, tchau.